Olá, torcida piauiense! Olá, torcedor! Obrigado por me receber na sua casa com Cidade Verde Esporte. Hoje, 12 de dezembro, vamos que vamos aqui, ó, destacando inicialmente. Vamos virar a página um pouquinho, bora, para o Campeonato Piauiense, que vai começar com cobertura total do Grupo Cidade Verde, a partir do dia 11 de janeiro, ao vivo para todo o Piauí, para o Brasil, para o mundo também. Você acompanha pelas redes sociais, cidadeverde.com, Rádio Cidade Verde, vai ser um campeonato daqueles. E vamos destacar agora, sabe o quê? River Atlético Clube. O novo técnico do Galo é um gaúcho, Gerson Guzmão. Já houve apresentação lá no Puleiro do Galo, no CT, a Frânio Nunes. E a nossa repórter, Pamela Maranhão, conferiu como foi essa apresentação para deixar a torcida tricolor na expectativa. Por calendário, é o que mais importa no River hoje para 2024, né? Porque 23, o estadual pensando em 24. 2024. Confira. O River deu start na sua preparação para a temporada 2023. E com isso, encerrou o mistério em torno dos contratados. O elenco mescla nomes conhecidos do estado, caso do atacante João Paulo, ex-Picos, que defenderá pela primeira vez o Galo. E pretende usar o seu conhecimento do futebol piauiense para ajudar o técnico e os novos companheiros. Eu estou conhecendo o Gerson agora também, né? Eu sou o Gerson. Estou entendendo a metodologia do trabalho dele ainda. Eu acho que com o dia a dia a gente vai pegando o trabalho e tem que botar em prática no dia do jogo. Já encabeçando a lista de novidades está o próprio comando técnico, com o Gerson Guzmão. Pela primeira vez no estado, ele fala em deixar um legado através do seu trabalho. Eu gosto de desafios. Sei que esse é um desafio muito grande. E espero poder dar a minha contribuição para esse clube, sei lá, daqui dois, três anos, olhar para trás e ver alguma coisa que eu possa ter deixado de contribuição, né? Não só dentro do campo, com resultados, mas também de estrutura, também de alguma coisa que eu acho que é o papel do treinador, deixar um legado no clube. Então eu tenho, por costume, trabalhos mais longos e aceitei um trabalho curto justamente por isso. Por ser desafiador, um mercado que eu estou meio por fora. Minhas últimas, meus últimos trabalhos foram o clube de série B e série C. Então aqui é um mercado diferente, né? A gente precisa... E a condição que o clube oferece hoje é diferente da realidade em que eu vinha trabalhando. Então é mais um desafio, mais uma das coisas que a gente está trabalhando muito para poder montar uma equipe, um elenco competitivo, né? Da maneira que a competição aqui exige. A gente sabe como funciona o futebol, principalmente no Piauí. Então isso que me motivou e foi muito tranquilo. A partir do momento que me foi apresentada a proposta, a gente teve alguns ajustes, mas chego motivado e chego querendo muito deixar o meu trabalho aqui e minha contribuição no clube. Nesse momento inicial, somente 14 atletas treinam aqui no Poleiro do Galo. Mas até o domingo, o grupo vai estar completo com 25 atletas. O River vive um momento de recomeço, já que pelo quarto ano consecutivo tem apenas o Campeonato Piauiense no calendário. E baseado nesse cenário, tem peças que já se colocam no papel de liderança. Dono de muita experiência, o goleiro Edson, de 37 anos, vê o River como um momento de recomeço. Pessoal e profissional. Bom, eu sou um goleiro que é muita força, apesar da idade, a idade vai chegando, mas eu acho que a idade é apenas um número. Se você se cuida fora de campo, você vê os jogadores jogando hoje em alto nível até 42 anos. Então eu me cuido bastante, gosto de trabalhar. Eu sou um goleiro das características que sabe muito bem do gol, tem uma reposição muito boa. Então a gente está começando o trabalho agora e espero aperfeiçoar cada vez mais para poder botar em prática. E como eu falei, ajudar o River a voltar às competições nacionais, porque é um clube muito grande e não merece disputar ação estadual. O primeiro desafio no Campeonato Piauiense será no dia 11 de janeiro, quando o River recebe no Lindolfo Monteiro, a equipe do Ferroviário.